Olá pessoal de casa, meu amigo Obixo está no ar. Olá, hoje um dia especial, véspera de Natal, a gente vai colocar algumas informações pertinentes para quem tem cães e gatos em casa, assuntos importantes para essa época do final do ano que dizem respeito à segurança do seu animal, do seu pet. Vamos falar sobre envenenamento e um pouquinho sobre transporte e de repente a possibilidade de deixar o seu cão no hotel ou em casa, enfim. Agora para começar o programa, quem vai falar é a veterinária Kelly e vai comentar a respeito da questão de envenenamento. Kelly, mais uma vez contigo. Hoje nós vamos perguntar, eu quero saber, tirar uma dúvida que é muito pertinente nessa época do ano. Infelizmente muitos cães são envenenados por causarem ruídos e acabam atrapalhando furtos e roubos. O que você pode dizer de repente ou dar uma dica para as pessoas terem em casa para ajudar nesse sentido quando o cachorro for envenenado ou perceber um envenenamento? Bem, isso é muito triste de a gente saber disso acontecer, que isso tem a ver com essa época do ano. Em geral é bom a gente estar atento ao comportamento normal do cão e em que isso se alterou de alguma forma. Um veneno pode trazer alterações gastrointestinais, ele pode começar a ter vômitos e diarreia repentinamente. Podem ocorrer sangramentos, outros venenos são venenos hemorrágicos. E também estado convulsivo, meio agudo, surgido repentinamente. A questão convulsiva é muito preocupante, a hemorrágica também deve rapidamente procurar um atendimento técnico, veterinário, né? E os vômitos, as diarreias, é importante, assim, não se deve provocar vômito em pacientes que parecem intoxicados. Algumas pessoas dão leite, então causaria vômito? O leite, ele não necessariamente pode ser indicado porque dependendo de que processo o paciente está passando, pode vir a ter diarreia depois disso. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo. O antitóxico, na verdade, tem em casa, é bom, carvão ativado, por exemplo, é um produto muito comum de mercado. É um antitóxico leve, ele não vai ser um tratamento para uma intoxicação grave, mas ele vem em cápsulazinhas. Importante, cuidado, administrar por via oral, medicação em paciente que tem alteração de consciência, ou perda de consciência, não se dê nada. Nem vai dar leite, nem vai dar água, nem nada para um pão ou um gato que não está na sua consciência plena. Leva no veterinário logo. Sim, sim, porque a gente pode ter uma falsa via, tentando dar uma coisa pela via oral, pode entrar pela via respiratória e isso é um quadro bem grave. Na verdade, o carvão é para situações de diarreia, um pouco de vômito, administra, mas logo já vê a progressão desses sintomas e já procura ajuda. Já se a gente tem as intoxicações por estricnina, que é um veneno muito potente. Proibido. E proibido de utilização criminosa. Aliás, todos esses casos. A gente realmente... Às vezes a intoxicação é tão grave que não se tem muito o que fazer, porque são convulsões seguidas. É um caso muito grave, mas normalmente, quando isso ocorre, pode alertar como esse fato está precedendo alguma outra coisa que pode se tentar fazer contra a casa. Talvez um furto ou alguma coisa assim. Às vezes acontece de ter um ataque ao animal da casa antes disso acontecer. Na dúvida, procura um veterinário. Sim, sim. E eu acho que até bastante cuidado, que às vezes isso tem que ser feito rapidamente, quando nota os primeiros sintomas. Eu acho que um veneno muito comum de utilizar é o dicomarínico, né? Que é um veneno para rato, é um veneno hemorrágico. E ele não vai ter um efeito imediato como é a estricnina, o floro-1080, que a gente chama que também é outra substância, que dá efeitos parecidos com a estricnina. Enfim, mas é, eu preciso ter muito cuidado com essas coisas. Imagina isso acontecer com o carro da casa. São bem horríveis. Horríveis. Kellen, mais uma vez obrigado pela tua informação, pela tua dica, tá? Fizemos a mesma pergunta para a veterinária Luiziane. Ela teve um comentário um pouquinho diferente, mas é importante ter essa referência, um veterinário, dois veterinários, para as pessoas de casa entenderem e observarem que não é um veterinário que dita a regra. Todo mundo, mais ou menos, tem a mesma opinião. Agora, a Luiziane vai falar sobre o mesmo assunto. Lu, agora a gente quer saber sobre envenenamento. A gente sabe, é sabido já, infelizmente, que nessa época do ano ocorrem muitos casos, né? E tu tem alguma dica, alguma orientação que tu pode falar nesse sentido, para as pessoas em casa ficarem mais tranquilas? Ou o que tu pode falar? O que a gente pode falar para os ônibus, primeiramente, cuidar quando vai passear com os seus animais, não deixar ele estar fuçando muita coisa, né? Então, ele pode encontrar qualquer coisa, até não veneno. Algumas outras coisas tóxicas, eles podem estar ingerindo, né? Então, cuidar na hora do passeio, expansionar seu pátio, onde o animal fica, né? Sempre cuidar se tem alguma coisa suspeita, retirar. Se tu tem a suspeita que teu animal pode estar envenenado, correr para o veterinário, né? Não fazer aquela coisa de, ah, dar leite, dar, né? Então, assim, existe algum... É bom vocês saberem, assim, que existem alguns venenos, até que se tu der o leite, tu vai piorar, tu vai aumentar a absorção do veneno que ele ingeriu. Então, em alguns casos, sim, o leite ajuda, em alguns casos, não. Tu pode acusar a morte do teu animal. Então, não faça nada antes de falar com o veterinário, né? É sempre importante ter essa orientação, antes de não fazer nada caseiro, corre para o veterinário, sempre. Mas, em uma emergência, as pessoas acabam dando, né? O leite para causar um vômito. Isso pode prejudicar daí, né? Pode prejudicar, pode. Se é um, por exemplo, envenenamento por alguma substância corrosiva. Ela já correu quando o animal ingeriu. Tu vai provocar o vômito, vai correr muito mais quando ele vomitar. Né? Então, assim, não façam, né? Quer fazer uma coisa de emergência? Você liga para o veterinário aqui, que eu posso fazer até eu chegar aí. Ele vai te destruir qual é a melhor conduta. Carvão ativado ajuda? Ajuda. O carvão ativado é uma das substâncias que tu pode usar bastante. Em mais casos de veneno, ajuda. Mas é dar o carvão ativado e correr para o veterinário. Que só o carvão ativado não vai salvar ele. E tu tem uma ideia de tempo, assim? Ou nenhuma ideia de tempo para correr no veterinário? Cinco minutos, um minuto? Depende muito da toxina que for utilizada, né? Depende da toxina, depende da quantidade. Se ele vomitou, se ele não vomitou. É o quanto antes. Imobilizar o cachorro ou o gato? Não, não tem necessidade. Se ele vomitar, deixa ele vomitar. Não prende o vômito dele. E tem que ir para o veterinário. Obrigado, Lu. Mais uma vez pelas tuas opiniões e dicas. Tá bom. Obrigada. Tchau, tchau. Essa época do ano ocorrem, infelizmente, muitos casos de envenenamento. Onde cães e gatos são envenenados por vizinhos ou por pessoas mal intencionadas. De repente, com interesse na casa do vizinho ou na sua própria casa, para cometer furtos ou roubos. Então, o cachorro, numa situação assim, pode ser um alarme ou até uma forma de intimidar o invasor. Então, por esse motivo, em suma, a grande maioria dos casos, ocorrem esses envenenamentos. Então, o que eu quero falar hoje para você aí de casa é passar algumas dicas, algumas coisas básicas de o que você pode fazer para diminuir a possibilidade do seu cachorro ou até mesmo do seu gato ser envenenado. Mas, vamos lá, para um princípio básico, seria estipular horários de alimentação. Por exemplo, um cachorro, se ele comer de 12 em 12 horas, ele naturalmente vai estar mais satisfeito, mais tranquilo em relação à alimentação durante o dia todo. Então, você pode tratar ele, por exemplo, às 8 horas da manhã e às 8 horas da noite. Essa ideia que as pessoas têm de que o cachorro, quando come à noite, ele fica mais apático, mais preguiçoso, isso é folclore. Porque um cachorro, ele costuma dormir, em média, por dia, 3 horas e meia, 4 horas por dia. E esse sono, ele não é consecutivo, ele não dorme às 4 horas ou às 3 horas consecutivas. Ele dorme em parcelas. Ele dorme 30 minutos, dorme 40 minutos, dorme 15 minutos, né? Aí, no geral, quando somar isso, vai fechar mais ou menos 3 horas e meia, 4 horas. E isso foi feito pesquisa, para chegar nas conclusões. Não é baseado em hipótese. Não é uma suposição disso que eu estou falando. Foram feitas pesquisas, então chegou-se a esse resultado. Isso falando em cães. Em gatos, eu não posso precisar essa questão do sono deles. Então, definido o horário de alimentação, trato animal de 12 em 12 horas. Outra forma conveniente de estipular uma disciplina e melhorar a possibilidade do cachorro não aceitar a comida de estranho, isso é levantar o pote do cachorro do chão, para ele comer na altura do queixo. Então, tu mede a altura do cachorro, de um pincher, de um rottweiler, de um doga-lemão, e trata ele com o pote na altura do queixo dele, para ele não fazer aquele movimento de se abaixar, pegando a comida do chão. Então, se ele estiver condicionado, desde filhotinho, a comer no alto, a possibilidade de ele ser envenenado vai diminuindo com o passar do tempo. Porque ele se condiciona a comer naquele pote, naquele horário já pré-estabelecido, e no pote alto do chão. Então, com isso, a possibilidade de ele ser envenenado diminui. Outra forma, isso faz parte, é um conjunto, certo? É um conjunto, espero que vocês em casa entendam, que é um conjunto de coisas. Outra coisa, quando tu derrubar alguma coisa, um biscoito, um pão, alguma coisa no chão, e o cachorro for pegar, tu repreende ele, afasta ele daquela comida. Não logo recolhe, corre e busca. Como é que tu pode treinar isso? Tu pode atirar aquela isca no chão, simulando uma situação. Aí uma outra pessoa, um ajudante, segura o cachorro numa guia, e quando o cachorro vai pegar aquele alimento no chão, repreende ele. Lembra sempre, já falei mais de uma vez aqui no programa, de repreender ele sem usar o nome do cachorro. Então, repreende ele, puxa ele, para ele entender que ele não pode pegar aquela comida. Então, são três coisas. Primeira, horário de alimentação definido. Segunda, o pote de comida alto, a altura do queixo. Terceira, simular momentos e situações e ambientes diferentes, onde ele encontra um determinado alimento no chão, um pão, um pedaço de salsicha, e daí ele vai pegar e tu repreende. E é interessante, quando as pessoas vão dar alguma coisa, não é que não pode, né? Então, ah, eu quero dar, Rafael, eu quero dar um biscoitinho, eu quero dar um petisco. Pode dar para o seu cachorro, mas tu vai lá, leva lá no pote dele e fornece para ele no pote dele. Daí mantém essas três condições, né? Do horário de alimentação, pote alto do chão e ele entender que ele não pode comer as coisas do chão. E daí, fechando esse pacote, o ideal seria, se você não se sentir seguro, né? Fazendo essas coisas, procurar a ajuda de um profissional, de um adestrador, para daí usar outras técnicas para ficar mais seguro. Digamos, diminuir, quase que zerar a possibilidade de ele aceitar alguma coisa do chão. Isso pode ser feito em gatos também, tá? Não só em cachorro. A situação é bem semelhante, é muito semelhante. É só condicionamento. Vai repetir, repetir, repetir por várias vezes, até o animal entender que não pode pegar no chão, que tem que pegar no seu pote, alto e assim por diante. Claro, em função de tratar o cachorro ou o gato duas vezes por dia, ele vai estar bem alimentado, seguindo as orientações do veterinário, até mesmo do saco de ração. Essa é a minha dica em relação à parte de possibilidade do animal ser envenenado. Infelizmente, isso já acontece. Então, a minha orientação para você aí de casa é se precaver, tomar medidas e atitudes que possam ajudar a salvar a vida do seu cachorro e do seu gato. Era isso. Valeu. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. E depois a gente volta e a veterinária Ana Paula vai comentar com a gente a questão de deixar o seu cachorro em casa, deixar num hotel. A gente já volta. Espero você aí.